Oi meu povo, mais uma vez por aqui gravando um vídeo para o nosso canal, no vídeo de hoje essa criaturinha aqui que eu conheço desde pequenininha, que é meu sobrinho está de férias por aqui, né? aí resolveu vir aqui para minha casa, vai comer um sushi eu nunca comi particularmente, não sei se eu vou ter coragem mas como ele falou que é um fritinho lá diferente que aquele cru não desce que eu já tentei então a gente vai gravar aqui a minha reação comendo sushi pela primeira vez para você que não é inscrito, inscreva-se e para você que já é inscrito, seja bem-vindo muito obrigada, não se esqueça de deixar o like que é para o YouTube entender que vocês estão gostando do meu trabalho e passar para frente e vamos lá ver essa criatura comendo esse sushi porque ele disse que gosta muito, mas eu não gosto ela vai gostar, ela vai gostar então é isso pessoal, bora lá para o vídeo e meu povo, já chegou aqui, a gente está organizando na mesa aí depois eu vou mostrar bem direitinho com isso aqui, eu nunca nem peguei para mim com medo não sei nem como é que eu vou fazer, mas eu vou tentar aqui, né? vai dar certo olha a cara desse Breno, cara limpa vai dar certo sabe gente, eu conheço o Breno de bebezinho ela é minha segunda mãe Breno, vai explicando aí para a gente porque eu nunca comi, né? então explica aí, por favor então, eu também não sou de comer muito como de vez em quando mas vem o hashi a gente parte ele e usa tem gente que segura de algumas formas diferentes eu só sei segurar assim mas o sushi vem certinho para eu conseguir pegar aí tem os molhos que é o molho doce calma aí, vem tem o molho salgado que é o shoyu e o molho doce que é o terê se eu não me engano, né Jain? terê e aí agora é só colocar para dentro e esse aqui, Bruna? esse aqui é um molho da batata que a gente compra ah tá, tem batata tem batata tem batata esses aqui eu nunca vi também eu acredito que seja shoyu porque tem a fotinha do sushi então a gente vai ver agora a reação da Vera experimentando pela primeira vez, sushi bora lá, Vera? e aí, Vera? Vera experimentando pela primeira vez gente, eu nunca peguei a sorte que esse aqui é grudadinho assim que se fosse para me pegar com esse daqui estava ferrada então eu vou testar aqui vai ui, meu Deus é assim, Bruna? isso coloca esse aqui é o quê? é o molho doce ai, meu Deus vai dar certo tudo da verra boa quebra é gostoso olha Maria, nós também tem que ter uma boca para que eu não entenda isso ainda é melhor outra vez da mesa ai, que ódio vai, Rafa é gostoso engole vera, vera ai, meu Deus quer refrigerante? engole, engole esse aqui é o doce é horrível calma aí que eu vou pegar o outro eu vou comer me dá um pouco de água gente pego o copo aí com água para sair o gosto também, né? eu achei estranho foi esses esse sushi que a gente tinha pedido inserente vai ter algum é para ter colocado um copo de água aqui esqueci eu acho que não veio o que a gente pediu não, Breno o que a gente pediu não, Breno eu sinto muito e esse aqui porque não é o cru se fosse o cru não dava conta não vai, próximo esse aqui eu já sei que eu não como esse aqui é o que? porque eu estou vendo carne esse aqui é de carne? crua? eu estou vendo alguma carne mostra aí, Breno estou vendo alguma coisa escura quero nada esse aqui é do que? esse aqui eu acredito que tem algum salmão mas é bom esse aqui é de sal esse molho aqui é? é salgado é o show salgado vamos lá, meu povo vai, Maria meu Jesus vai do céu vai é ruim também, Vera? horrível é, então o sushi não está aprovado, né? não vai repetir mais? então é isso pode comer tudinho aí porque eu não dá não né, gente? um gosto horrível eu acho que deve ser o sushi porque esse aqui eu estou vendo ele está com a cara diferente ele não está sequinho como os que eu sou acostumada a comer mas e é isso, pessoal acabando aqui o vídeo podem clicar muito no gostei ativar o sino de notificação para você sempre ser notificado quando cair um vídeo novo do canal da Vera e vamos aumentar compartilhando esse vídeo para os seus colegas para os seus familiares e até a próxima tchau, tchau bora lá, Vera? tchau